O seroma é uma complicação que pode surgir após qualquer cirurgia sendo caracterizada pelo acúmulo de líquido abaixo da pele, próximo à cicatriz cirúrgica, causando saída de líquido claro ou transparente pela cicatriz, inchaço local, flutuação no local da cicatriz, dor na região da cicatriz, pele avermelhada e aumento da temperatura ao redor da cicatriz. Pode haver coloração avermelhada ou marrom quando o seroma estiver misturado com sangue, o que é mais comum logo após a cirurgia, e tende a ficar mais claro à medida que a cicatrização continua. O seroma pequeno pode ser reabsorvido naturalmente pela pele, resolvendo-se após cerca de 10 a 21 dias. Entretanto, em alguns casos, é necessária a realização de uma punção com seringa pelo médico. Para diminuir essa complicação é indicado utilizar cintas ou curativos compressivos após a cirurgia, além de cuidados para facilitar a cicatrização. O seroma costuma surgir durante a primeira e segunda semana do pós-operatório. Após o surgimento de sintomas que indicam o seroma, é necessário conversar com o cirurgião que avaliará a necessidade de realização do tratamento. Quando o seroma não é tratado, o acúmulo de líquido que não é removido pode endurecer, formando um seroma encapsulado, deixando a cicatriz feia. Além disso, o tratamento também é importante porque o seroma pode infeccionar, formando um abscesso na cicatriz com libertação de pus, que é tratado com antibióticos. Os seromas podem surgir após qualquer cirurgia, dependendo da forma como o corpo de cada pessoa se recupera. No entanto, este problema é mais comum em cirurgias extensas, como remoção da mama em caso de câncer, casos que necessitam de drenos após a cirurgia, como por exemplo as cirurgias plásticas, como abdominoplastia, lipoaspiração, cesáreas, cirurgias que provocam lesões em vários tipos de tecidos e pessoas que têm históricos anteriores de seroma. Embora seja uma complicação bastante comum, pode ser evitada com alguns cuidados simples mencionados anteriormente. Além disso, no caso de existir um risco aumentado de se desenvolver um seroma, normalmente o médico coloca um dreno durante a cirurgia para que o líquido acumulado possa sair enquanto a ferida cicatriza.